Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Elisê Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, vamos então para mais um dia de oração, para ser mais preciso, décimo terceiro dia de oração. Então, amados, olha só, se você quer encontrar as outras orações, as orações que antecederam a essa, você vai vir aqui nas descrições, aqui abaixo, tá bom? Você vai procurar aí, tá escrito assim, playlist desta campanha, aí tem entre parênteses, Daniel. Só você clicar nesse link aí, que você encontra todas as orações, tá bom? Faça isso. O primeiro link nas descrições, amados, é um vídeo que eu postei há algum tempinho atrás, lá no canal Fala Pastor. Agora, este vídeo eu recomendo a todos vocês, que estão à procura de uma bênção financeira, a assistirem. Assista e toma um posse daquelas palavras proféticas. É forte, irmãos, tá bom? Vai estar escrito, sobre a prosperidade no Brasil. Então, se preparem, tá? Assista o vídeo e toma posse. É o primeiro link aí. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né, meu irmão e minha irmã. E ao se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos vídeos, nenhuma das orações. Amém? Faça isso agora, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida poderosamente através dessas orações. Oração, irmãos, é resposta. Deus vai responder. Pode ter certeza disso, tá bom? E agora, então, clica aí no joinha, clica aí no gostei, deixa o seu like no vídeo aí, por favor, para nos ajudar a alcançar mais e mais vidas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E agora, nós vamos orar. Primeiro período de oração, você vai orar junto comigo, repetindo as palavras. E no segundo momento de oração, eu oro por você abençoar a tua vida. Amém? Diga assim comigo, então. Senhor Jesus, mais uma vez, eu me coloco aqui na tua presença. Senhor, manifesta agora o teu poder. Manifesta agora a tua glória. E vem, vem, vem até a mim e me ajuda. Senhor, eu não quero viver mais esse histórico de fracasso, de derrota, de amarração, de privação, de provação. Eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida financeira. Senhor, eu quero conquistar toda sorte de bênção e creio que através da oração eu irei alcançar. Jesus, neste exato momento, eu quero também rejeitar, renunciar, porque só vem algo novo quando eu rejeito o que é velho. Então, neste momento, eu rejeito, renuncio toda miséria, pobreza, dívidas, falência, bloqueios financeiros, toda amarração, dano, prejuízo, o azar. Rejeitar coisas que na minha vida financeira, na profissão, no trabalho, na empresa, ou seja, naquilo que é uma fonte de renda, ou pode ser uma fonte de renda. O que impede eu viver o melhor de Deus, quebra, Senhor, destrói, meu Deus, porque eu renuncio tudo isso. Renuncio para tomar posse da palavra profética. Em relação a essa campanha, eu tomo posse da mesma unção que o Senhor derramou sobre a vida do patriarca Isaac, fazendo ele colher. O Senhor, em um período de crise, em um período de crise, de escassez, ele colheu, no mesmo ano, cem vezes mais. E é nessa fase de crise, Senhor, que eu verei o teu milagre, que eu verei a tua misericórdia. Sê comigo, Senhor, e me abençoe, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, agora eu vou orar para você, vou abençoar a tua vida e profetizar o milagre. Como eu sempre estou dizendo, se assim desejar, deixa aqui nos comentários abaixo, os seus pedidos de oração. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu oro agora, Pai, por cada homem, por cada mulher, por cada irmão e irmã que está comigo aqui nessa campanha. Comigo e com a pastora Cleise. Senhor, manifesta a tua glória de uma forma poderosa, absurda, para surpreender ele, para surpreender ela. todos os pedidos que estão sendo verbalizados agora, falados ou escritos aqui nos comentários. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor, e resolve estas situações pendentes. Senhor, eu já vou dando ordem para que toda a força maligna, que foi mandada, por causa de inveja, de rivalidade, pessoas que odiavam o teu filho e a tua filha, e invocaram demônios. Fizeram oração contrária. Profetizaram malignamente. Eu quero, neste momento, dar ordem a todo demônio que se apoderou disso. E os demônios também que receberam, na encruzilhada, na mata-viz, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira. Aonde é que foi feito o trabalho? Nós quebramos agora. Anjos ministradores vão lá e quebra tudo agora. Trabalho feito para essa pessoa nunca conseguir prosperar. Para essa pessoa não vender essa propriedade, não alugar. Trabalho que foi feito para que essa pessoa perca essa causa judicial de pensão, de indenização, de aposentadoria, do benefício, da herança. Trabalho feito, Senhor, para essa pessoa perder tudo e nunca alcançar nada. Ou até mesmo, Senhor, isso está acontecendo, não é porque alguém fez um trabalho, mas porque essa pessoa gerou pelos pecados que ele cometeu, que ela cometeu. E até mesmo também, Senhor, por falha, por brechas que essa pessoa deu. Senhor Jesus, e até mesmo também, pelo legado familiar. Aí nós falamos de um espírito familiar que anda de geração em geração dentro dessa família. gerando os mesmos ciclos de derrota, de miséria, de escassez, de dívida, de falência, de dificuldade financeira, de preguiça para não trabalhar, para não buscar, para não lutar, para não correr. Todo espírito que neutraliza. Pombagira velha que trabalha nessa área de desistência. Exu da desistência. Vai embora agora. E leva toda a tua influência maligna de sobre esse homem, de sobre essa mulher. Perca completamente a tua força e solta. Solta. Senhor, que o vento do teu espírito sopre para longe essa crise. Os danos, os prejuízos. E que o vento traga abertura de portas de emprego, assinaturas de contrato, prosperidade com muitos clientes para o teu filho e para a tua filha. Muitas vendas, Pai. Que o reino do céu se estabeleça, onde não há crise, miséria e nem pobreza. Que esse reino se estabeleça na vida desse homem e dessa mulher. E tudo aquilo que eu não identifiquei aqui na oração, mas o que teu filho e a tua filha está colocando diante dessa campanha, para acolher no tempo de crise, que ele receba, que ela receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Toma posse e recebe na tua vida essa palavra, tá bom? Clica aí no joinha, no gostei, deixa o seu like e vai lá então agora assistir o vídeo, tá bom? E Deus abençoe vocês, mais tarde estamos aqui.